Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a nossa reflexão da Palavra, rezemos juntos a Ladainha da Humildade. Jesus, manso e humilde de coração, ouvi-me. Do desejo de ser estimado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser amado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser conhecido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser honrado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser louvado, livrai-me, ó Jesus. do desejo de ser preferido, livrai-me, ó Jesus, do desejo de ser consultado, livrai-me, ó Jesus, do desejo de ser aprovado, livrai-me, ó Jesus, do receio de ser humilhado, livrai-me, ó Jesus, do receio de ser desprezado, livrai-me, ó Jesus, do receio de sofrer repulsas, livrai-me, ó Jesus, Do receio de ser caluniado, livrai-me, ó Jesus Do receio de ser esquecido, livrai-me, ó Jesus Do receio de ser ridicularizado, livrai-me, ó Jesus Do receio de ser difamado, livrai-me, ó Jesus Do receio de ser objeto de suspeita, livrai-me, ó Jesus Que os outros sejam amados mais do que eu, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo Que os outros sejam estimados mais do que eu Que os outros possam elevar-se na opinião do mundo e que eu possa ser diminuído Que os outros possam ser escolhidos e eu posto de lado Que os outros possam ser louvados e eu desprezado Que os outros possam ser preferidos a mim em todas as coisas Que os outros possam ser mais santos do que eu Embora me torne o mais santo quanto me for possível Jesus, dai-me a graça de desejá-lo Primeira leitura A leitura de hoje é tirada do livro do profeta Isaías, capítulo 58, dos versículos 1 ao 9a Assim fala o Senhor Deus Grita forte sem cessar Levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos Como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus Por que não te regozijaste quando jejuávamos e o ignoraste quando nos humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados É porque ao mesmo tempo que jejuais fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas Não façais jejum com esse espírito se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu Acaso é esse jejum que aprecio o dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como junco e de deitar sem saco e sobre cinza? Acaso chamas a isso jejum, dia grato ao Senhor? Acaso um jejum que prefiro não é outro Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo Tornar livres os que estão detidos Enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne Então brilhará tua luz como a aurora e tua saúde há de recuperar-se mais depressa À frente caminha tua justiça e a glória do Senhor te seguirá Então invocarás o Senhor e Ele te atenderá Pedirás socorro e Ele dirá Eis-me aqui Nos preparemos para a reflexão da palavra Rezando juntos o Salmo responsorial retirado do Salmo 50 Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido Tende piedade ao meu Deus, misericórdia Na imensidão de vosso amor, purificai-me Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa Eu reconheço toda a minha iniquidade O meu pecado está sempre à minha frente Foi contra vós, só contra vós que eu pequei E pratiquei o que é mal aos vossos olhos Pois não são de vós sagrados sacrifícios E se oferto um holocausto, o rejeitais Meu sacrifício é minha alma penitente Não desprezeis um coração arrependido Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de Mateus Capítulo 9, dos versículos 14 ao 15 Naquele tempo os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram Por que razão nós e os fariseus praticamos jejum Mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus Por acaso, os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles Então sim, eles jejuarão Reflexão Na voz de Isaías, Deus chama seu povo à conversão Não agrada ao Senhor jejum simultâneos a opressões, agressões e brigas O jejum que agrada ao Senhor é romper as cadeias injustas Partilhar o pão Amparar o próximo em suas necessidades Acolher pobres e peregrinos E vestir o nu No Evangelho, Jesus diz que seus discípulos Jejuarão quando ele for tirado Pela ressurreição ou ascensão Nós estamos neste tempo Na expectativa do retorno glorioso de Jesus É tempo de jejuar Mas qual jejum? Certamente deve ser como aquele indicado pelo profeta Isaías Que se assemelha muito ao ensinamento de Jesus na parábola do juízo final Estava com fome e me destes de comer Estava com sede e me destes de beber Eu era forasteiro e me recebestes em casa Estava nu e me vestistes Doente e cuidastes de mim Na prisão e viestes até mim Mateus capítulo 25 dos versículos 31 a 46 Por fim, não menos importante O verdadeiro jejum é um coração contrito e arrependido Mas e quanto a nós? Como tem estado o nosso coração? Contrito e arrependido? Ou será que temos um coração soberbo? Que se cobre a si mesmo De razão sobre os outros? Ou ainda Será que temos um coração distraído Por este mundo? Aonde tem estado o nosso coração? Reflita Deus te abençoe E te guarde Grave agora Um áudio com a leitura do dia Em caminho para o seu próximo Ou envie um versículo da Bíblia neste instante Se preferir Compartilhe este vídeo Curta Comente Com o seu amém Deus te abençoe Amém Ou você trabalha Ou você vai Dê Já Com